Olá, sejam bem-vindos a este webinar da Embarcadeiro. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar entre as três melhores palestras da Embarcadeiro Conference 2015. E para mim é motivo de orgulho estar aqui entre as três melhores apresentações. E durante os próximos 40 minutos, nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto da minha palestra. Nós vamos falar sobre um case de sucesso, uma aplicação mobile que foi desenvolvida em três dias, utilizando o Red Studio. Só que antes de começar, eu gostaria de me apresentar àqueles que ainda não me conhecem. Eu me chamo Rodrigo Mourão, eu tenho 14 anos de experiência na área de TI, sou graduado em gestão de TI, com ênfase em gerência de projetos e gestão de processo. Também sou Delphi Product Certifier e Delphi Strict Certifier. Eu sou sócio-direitor da RM Factory, é uma empresa de consultoria em tecnologia da informação, e sou mantenedor do blog Rodrigo Mourão no Facebook, a página rodrigomourão.com.br. E o canal da RM Factory, onde eu posto lá informações atualmente sobre Delphi, mas em breve a gente vai falar também sobre banco de dados, gerência de projetos e principalmente qualidade de software, que é uma área que eu tenho me dedicado aí nos últimos meses. Então é importante, antes que a gente comece, falar um pouquinho do que a gente tem planejado para hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado hoteleiro, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que é o estado onde eu resido no momento, onde eu atuo como profissional principalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre a mudança de perfil nesse mercado, um pouquinho sobre a ameaça e oportunidade que é proveniente dessa mudança de perfil, e a ameaça real que se colocou diante de nós, que fez a gente se movimentar para buscar uma solução. E aí, falando da solução em si, que é exatamente o mote dessa apresentação, a gente vai falar sobre o que foi feito em cada um dos três dias. O primeiro dia, quando a gente planejou a solução, o segundo dia, quando a gente proveu a informação para essa solução que foi desenvolvida, e o terceiro dia, que a gente consumiu a informação que foi construída e provida no dia anterior. Então a gente vai falar passo a passo o que foi feito nesses três dias de desenvolvimento. Bem, começando, falando um pouquinho sobre o mercado hoteleiro. O mercado hoteleiro do Rio de Janeiro, especificamente, ele está em expansão, apesar de toda a crise econômica que assola o país, ele ainda está em expansão e tem um motivo muito claro para isso. Nós estamos aí às vésperas de um grande evento aqui na cidade do Rio de Janeiro, que são as Olimpíadas de 2016. E a gente tem uma estimativa de mais ou menos 600 mil pessoas, entre atletas, comissão técnica, jornalistas e turistas internos e turistas de fora do Brasil. Então é possível notar que a gente tem aí um déficit muito grande. Então novos empreendimentos foram construídos, enfim. Então isso está girando ainda, isso está fazendo o mercado hoteleiro aqui do Rio de Janeiro girar. Se não fosse isso, eu acreditaria que, devido à crise econômica, ele estaria bem pior do que está. Esse mercado aqui no Rio de Janeiro, especificamente, que é uma área que eu atuo muito, ele é um mercado dominado pela colônia espanhola. As grandes redes hoteleiras, os demais hotéis aqui da cidade, em sua maioria são controlados por espanhóis e descendentes de espanhóis. E esse é um negócio que ele passa de pai para filho. É um negócio que ele vai passando em família. E o que tem acontecido hoje no mercado, eu acho que no mercado como um todo, mas mais especificamente nesse que eu estou diretamente envolvido. Está começando a haver uma mudança de perfil nas pessoas que gerem esses empreendimentos. Então os pais já estão ficando já numa idade um pouco avançada, já estão passando o bastão para os filhos. E quem tem assumido são filhos em idade entre 28 e 35 anos, que é o que a gente chama de geração Y, né? Então, antigamente eles controlavam tudo no bloquinho de papel, na caderneta, naqueles relatórios matriciais, em programas feitos em clíper, em basic. E isso tem mudado, porque essa geração mais nova, ela tem assumido e ela tem trazido para dentro desse mercado novas demandas, novas necessidades e principalmente um novo ritmo de trabalho, um ritmo um pouco mais acelerado. Então essa nova, essa juventude, esse novo perfil, esse novo gás, ele tem entrado nesse mercado e tem feito os fornecedores de produtos e serviços para o mercado hoteleiro se movimentar. E isso não tem acontecido de hoje, isso tem acontecido já há alguns anos aí, ok? E o que que vem com isso, né? Então, diante dessa mudança de perfil, a gente fica diante de uma ameaça, porque você já tem, você sendo um fornecedor de produtos e serviços para esse tipo de mercado, você meio que está ali acomodado, porque você já tem um conhecimento de 10, 15, 20, 30 anos ali com gestores das áreas e de repente entra uma pessoa nova, mesmo sendo um filho, um sobrinho, um parente, enfim, mas ela está com uma cabeça nova. E essa mudança, ela pode gerar tanto uma ameaça quanto uma oportunidade. Por quê? Porque toda mudança, ela é um desvio. E desvios são considerados como os riscos, como riscos, né? E o risco, quando ele é ruim para o negócio, ele representa uma ameaça. Quando ele é bom para o negócio, ele representa uma oportunidade. Bem, com a RM Factory aqui no Rio de Janeiro, eu tenho atuado muito como consultor para algumas empresas, empresas essas que, algumas delas são software houses, né? Então eu presto o meu serviço de consultoria para ajudar essas software houses a desenvolver os seus produtos, a migrar os seus produtos, a implantar boas práticas na gestão dos seus produtos, enfim. E uma dessas empresas ao qual eu presto consultoria, ela atua diretamente no mercado hoteleiro. Ela tem um software para gestão de hotéis e motéis aqui no Rio de Janeiro. E, em um determinado momento, essa empresa se viu ali acuada, porque ela é uma empresa de mais de 30 anos, então ela está ali na gestão desses hotéis e desses empreendimentos há muitos anos. Só que o que tem acontecido? A mudança de perfil, tem entrado pessoas novas, jovens, com a cabeça mais aberta, com um ritmo muito mais frenético, querendo solução para cima da hora. E, de repente, essas pessoas novas que estão chegando disseram não, a gente não pode mais ficar aqui com esse software que é baseado em nós, ou com esse software Windows que não tem essa solução. Eu quero poder controlar o meu hotel, eu quero poder controlar o meu negócio na palma da mão. Eu quero poder controlar o meu negócio utilizando o meu celular, ver se a receita está batendo, se as hospedagens estão... a taxa de ocupação está dentro do esperado, se tem algum no-show, enfim. Algumas informações importantes para tomar a decisão. E esses novos gestores, eles foram em busca dessas soluções. E a primeira coisa que eles fazem é o quê? É procurar junto ao fornecedor atual se ele tem ou não essa solução. O pior é o seguinte, é quando, mesmo esse gestor não indo buscar essa solução no mercado, essa solução bate a porta dele. E o que acontece, muitas das vezes, é o seguinte, essa geração Y tem as suas necessidades, ela quer essa necessidade atendida no tempo dela, e em contrapartida, para piorar, na verdade, a concorrência não descansa, porque a concorrência tem desenvolvido esse tipo de solução e no determinado momento ela chega para o seu cliente e apresenta essa solução. O que o seu cliente vai fazer, já que tem vários anos aí de relacionamento com você? Ele vai te chamar para conversar e vai dizer o seguinte, olha, eu estou aqui com um fornecedor que tem essa solução, e você, o que você tem para me apresentar? E foi o que, de fato, aconteceu. A ameaça se tornou real e bateu a porta desse meu cliente. E ele rapidamente me acionou e disse, olha, temos que dar um jeito, porque a concorrência bateu na porta lá do hotel A, B, C e D, ofereceu essa solução, e eles vieram até mim para dizer, olha, você tem essa solução? Tem, eu compro de você. Se você não tem, sinto muito. Eu vou cancelar o contrato com você e vou contratar com o seu concorrente. E, muito bem, em dado momento, estava eu em uma sala de reuniões, junto com alguns gestores de hotel, junto com o meu cliente, e diante do concorrente, né, para ouvir o que o concorrente tinha e apresentar ali a minha proposta. Então, omitindo aí detalhes que não vêm ao caso, eu simplesmente virei para o meu cliente e disse o seguinte, olha, peça a ele sete dias para que a gente possa apresentar uma proposta, um projeto, e dar a ele uma data final de quando a gente efetivamente teria esse aplicativo mobile desenvolvido, pronto e entregue. Porque o grande diferencial desse concorrente era poder acessar algumas informações importantes do hotel em tempo real, através do seu smartphone ou do seu tablet. Então, na verdade, o que eu queria naquela reunião? Já que já existia ali um relacionamento de mais de 20 anos, aquele cliente, com certeza, daria para a gente aqueles sete dias, para que eu pudesse planejar e dizer, olha, voltar sete dias depois e falar, em 30 dias, em 40 dias, em 60 dias, eu entrego para você isso que o concorrente está lhe oferecendo. E aí o cliente poderia dizer, não, eu não espero 60 dias ou eu espero 60 dias. Muito bem. E o mais legal foi o seguinte, que durante a reunião, aquele bate-papo, aquela pausa para o café, a reunião acabou, aquela coisa toda, e um dos diretores lá, enfim, que estava lá junto com o concorrente, naquele bate-papo informal, falou, e aí, você desenvolve? Quanto tempo? Eu falei, ah, não, eu trabalho com o Delphi, eu comentei com ele. Aí você sempre ouve, né, aquela piadinha, ou aquela, ah, Delphi, pô, mas ainda tem Delphi, as pessoas ainda programam com o Delphi, enfim. E aí, naquele momento, você fala assim, caramba, que vontade de... Mas, eu falei, o que é dele que está guardado, né? Vim para casa, sentei, parei, analisei, no dia seguinte, liguei para o meu cliente, falei com ele, olha, vamos nos reunir, porque eu acho que eu tenho uma solução para o problema de vocês. Apresentei a ele a solução, e a solução, né, o planejamento que eu montei, eu vou mostrar aqui para vocês, e já já eu conto o desfecho disso, né? Então, vamos lá. O que que eu apresentei para o meu cliente como solução? Primeiro, o desenvolvimento de um aplicativo móvel, legal, era o que o concorrente também estava oferecendo, tá? Integração com o sistema de gestão atual, pegar as informações essenciais para a tomada de decisão e uma tomada de decisão rápida e disponibilizar nesse aplicativo móvel e mais do que isso, né? Fazer com que ele tivesse controle, não só de um hotel, mas de todos os hotéis da rede, caso isso fosse um cenário aplicado à situação daquele cliente. Então, eu fui lá, descrevi e mostrei isso para o meu cliente, né? E o meu cliente falou, pô, legal, acho que isso aí vai atender. Muito bem. E eu comecei a desenvolver um protótipo, ok? E no primeiro dia de desenvolvimento, o que que eu fiz? Eu fiz o planejamento da solução. Então, eu pensei o seguinte, bem, se eu vou fazer uma integração com o software que eu conheço e com o software que eu não conheço, nada melhor do que desenvolver um aplicativo, desktop mesmo, ou in32, ou 64 bits, pouco importa, para instalar no servidor de cada um desses clientes para coletar essas informações. Então, eu primeiro pensei nessa solução, falei, beleza, legal, vamos criar então um aplicativo para coletar esses dados. Depois eu defini a arquitetura dessa solução. Primeiramente, eu pensei em trabalhar com o Datysnap, ok? Criar um servidor Datysnap para prover a solução, mas eu lembrei que é complicado você disponibilizar um servidor Datysnap na nuvem, né? O custo é relativamente alto para um projeto que é inicial, um projeto que é um protótipo. Então, eu falei, não, peraí, tem que pensar um pouco melhor nisso, né? Mas eu já sabia de uma coisa, os dados teriam que estar na nuvem. Então, a arquitetura seria uma arquitetura de aplicação distribuída, onde eu tivesse os dados hospedados num banco de dados na nuvem. Essa foi a segunda decisão que eu tomei. E depois, alinhando a expectativa do cliente, eu obtive, junto ao meu cliente, que já conhece o mercado hoteleiro de forma, assim, extraordinária, que tipo de informações seriam relevantes para estar contidas nesse meu aplicativo mobile. E ele me disse, ó, seria isso, isso, isso e isso. Eu falei, pô, legal. No primeiro dia, eu fechei o planejamento da minha solução e terminei o dia com a seguinte decisão. Um aplicativo desktop rodando, coletando as informações, disponibilizando essas informações num banco de dados na nuvem para ser consumido pelo meu aplicativo mobile. Esse consumo seria feito através de um web service. E terceiro, eu já sabia quais os serviços que eu iria disponibilizar na nuvem. Então, ao final do primeiro dia, a arquitetura que eu tinha desenhado era exatamente essa daqui. RP, provendo as informações que são capturadas por um aplicativo mobile, ok? Capturados por esse aplicativo mobile, por esse aplicativo desktop, perdão, seria disponibilizado num banco de dados na nuvem e os aplicativos mobile, esses sim, consumiriam esses dados que estavam na nuvem através de um web service. Então, encerrado o primeiro dia. No segundo dia, o que eu fiz? Eu comecei a planejar como eu iria prover essas informações. Então, eu falei, poxa, se os dados vão estar num banco de dados na nuvem e eu vou desenvolver um aplicativo mobile, nada melhor que desenvolver, então, um web service para disponibilizar essas informações através da arquitetura REST, trafegando os dados em JSON. e aí eu já falei há cerca de algumas semanas atrás, eu fiz um hangout falando sobre desenvolvimento mobile, por onde começar. E eu vejo muitos fóruns, muita gente em grupos no Facebook, com uma série de dúvidas, ou às vezes criando soluções que, na verdade, são cópias de aplicações desktop para mobile. E esse não é o caminho do desenvolvimento mobile. Aplicativos mobile foram criados pensando em arquiteturas distribuídas, pensando em arquiteturas que consomem serviços. Então, se você vai desenvolver um aplicativo mobile, não transforme o teu software desktop em um software menorzinho para caber dentro de um celular. Esta não é a proposta do mobile. A proposta do mobile é ser uma extensão do seu aplicativo desktop, não um substituto do seu aplicativo desktop. Então, no segundo dia, eu disse o seguinte, olha, legal, vou utilizar REST, vou utilizar, vou fazer um web service, e no segundo dia, também, eu já defini os serviços com base no que o meu cliente disse, olha, eu preciso de essa, essa, essa e essa informação. Então, com base nessas informações que mais agregavam valor para o negócio, eu desenvolvi serviços que pudessem prover essas informações para o aplicativo que eu estava desenvolvendo. Ao final do segundo dia, o que eu tinha? Eu tinha toda a arquitetura de serviços que eu iria construir, e o meu web service em PHP já construído. Então, ao final do segundo dia, eu já tinha um web service provendo um método login, onde eu podia passar o usuário e a senha e ele me autenticar ou não. Um método hotel, onde eu passava o código do usuário logado e ele me retornava a lista de hotéis que esse usuário poderia acessar. Eu tinha um outro método, chamado status, onde eu passava, hotel barra status, onde eu passava o código do hotel, onde eu passo, na verdade, o código do hotel e ele me retorna o status daquele momento. E o último serviço, que é um serviço reserva, onde eu passo como parâmetro o código do hotel, o ano, o mês e o dia que eu quero consultar, ele traz para mim todas as reservas programadas a partir daquele dia pelos próximos sete dias. Então, eu encerrei o segundo dia com o meu web service em PHP pronto, trafegando dados em JSON através de arquitetura REST. E aí nós fomos para o terceiro e último dia, né? No terceiro e último dia, eu tratei de consumir as informações que estavam sendo providas por aquele web service que eu fiz no dia anterior. E olha que interessante, somente no terceiro dia é que o Red Studio entrou em cena. Então, na prática, na prática mesmo, a aplicação, o aplicativo, né, Delphi mesmo, só entrou no terceiro dia. Então, a aplicação eu desenvolvi em um único dia. Em um dia, eu desenvolvi uma aplicação. Por que eu disse que foi desenvolvida em três dias? Porque só o aplicativo ali como casca não serve de nada. Ele está só renderizando uma informação que estava sendo provida por um web service que eu fiz no dia anterior, dado o planejamento que eu tinha feito no primeiro dia. Então, olha que coisa interessante. No terceiro dia, eu consumi a informação, obviamente, utilizando o Red Studio para fazer todo o desenvolvimento. E aí você pode me perguntar, Rodrigo, eu poderia utilizar uma outra solução para desenvolver a aplicação? É óbvio que você poderia, só que você estaria desenvolvendo até hoje. Até porque, eu que já desenvolvo em Delphi e você que já desenvolve em Delphi, a curva de aprendizado para programar é quase nenhuma. Em termos de linguagem, zero. O que você precisa, obviamente, como eu já falei em alguns hangouts que eu apresentei lá no canal da RM Factory, é conhecer o ambiente para o qual você está se propondo a desenvolver. Conhecer o Android, conhecer o iOS, porque existem coisas que são peculiares desses ambientes. Então, ao final do terceiro dia, o que eu tinha ali? Eu tinha toda a parte, toda a aplicação construída, consumindo aqueles serviços que eu havia feito no dia anterior, que eu desenvolvi em PHP no dia anterior. E ao final do terceiro dia, eu tinha a minha aplicação pronta. E qual foi o resultado final? Obviamente, eu vou mostrar na prática para você. Eu vou abrir o Delphi aqui e vou dizer como eu desenvolvi. Mas o resultado final foi exatamente esse daqui, olha. Então, basicamente é isso, tá? A história, o que eu queria só, nesses primeiros 20 minutos, contextualizar vocês de porquê, qual foi a motivação para construir essa aplicação, qual foi um pouquinho da história, né? E aí, só para finalizar essa parte, né? No terceiro dia, eu acabei a aplicação, liguei para o meu cliente e disse o seguinte para ele, olha, marca uma reunião amanhã lá no seu cliente, vamos no hotel amanhã e faça uma gentileza para mim, chame lá o concorrente, né? Eu gostaria que ele estivesse lá para poder dar uma olhadinha naquilo que a gente vai apresentar. Então, eu saí de lá três dias antes, quatro dias antes, né? Pedindo sete dias para voltar, uma semana depois, para apresentar uma proposta de um projeto para dizer, olha, em tal dia eu vou te entregar isso pronto. E eu volto quatro dias depois, numa sala de reuniões, na mesma sala de reuniões, com os mesmos interlocutores, abro o meu computador e apresento para ele dizendo o seguinte, olha, isso é só um protótipo, tá? Mas o que a gente pensa em desenvolver e entregar para vocês daqui a quinze dias é exatamente isso. E aí eu fiz a demonstração. E aí eu não posso dizer aqui o que o dono do hotel falou, mas eu posso dizer que tinha uns quatro ou cinco palavrões no meio. Não eram palavrões assim de puto, que estava ruim, não. Não é assim, ele estava externalizando a alegria dele em poder manter a parceria de mais de 30 anos, e ele ficou surpreso também com a velocidade com a qual a gente apresentou aquele propósito, aquele protótipo, né? E aí, na verdade, ele pensou até que aquilo já estava sendo desenvolvido. Eu disse que não, que eu saí dali com a ideia em mente e em três dias eu desenvolvi aquilo para ele. Bem, gente, eu gostaria de ter tirado a foto, sabe, da face daqueles concorrentes, né? Principalmente do rapaz que disse para mim, olha, eu pensei que o Delph havia morrido. Então, assim, é bem legal isso daí porque a ferramenta, gente, ela não é o fim. A ferramenta, ela é só o meio, né? Algumas ferramentas te permitem fazer isso em uma velocidade muito grande como é o caso do Delph e outras, né, vão fazer você percorrer caminhos usados aí e perder uma série de tempo, né? Eu não gosto de perder tempo, então por isso que eu desenvolvo em Delph até hoje. Então, vamos lá. Vamos ver aqui como é que eu fiz, qual foi a estratégia que eu desenvolvi, que eu utilizei, né, para desenvolver essa aplicação. Primeiro, estou utilizando aqui todo o recurso e toda a infraestrutura que a gente já conhece do Delph o Desktop. Herança visual de formulário, reaproveitamento de código, chamando mais de um formulário. Muita gente fala, ah, eu tenho que desenvolver minha aplicação com único form, usando abas. Quem falou isso para você? Onde está escrito isso? Você pode utilizar a estrutura que você já conhece do Desktop e é isso que eu vou mostrar aqui para você agora, tá? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui um formulário que eu chamo de formulário base. O que que ele é? Um formulário simples, primeiro, né, eu criei uma aplicação, desculpe, né, para quem não sabe, eu vim aqui em File New, Multi Device Application. Quando você cria uma aplicação Multi Device, você pode compilar ela para Windows 32 bits, 64 bits, iOS, OS X e Android, tá? Você pode compilar para todas essas plataformas. Então, eu criei uma nova aplicação, adicionei um formulário e coloquei um fundo degradê nele, tá vendo? simplesmente para manter uma identidade visual. Inclusive, eu gostaria até de fazer um adendo aqui, né? Queria agradecer o Adriano Santos do canal Tedevworks, o MVP aqui da Embarcadeiro, porque a primeira versão dessa aplicação era muito feia, né? Depois que eu li uns tutoriais que ele postou lá no blog dele, me deu algumas ideias ali, eu descobri alguns recursos legais e aí eu consegui fazer essa segunda versão aqui. Essa não é a versão que hoje está em funcionamento nos clientes, né? Essa versão já evoluiu, tem outras funcionalidades, já tem uma outra cara, mas essa aqui exatamente foi a cara que eu apresentei no dia lá que eu fiz o... Na verdade, o protótipo eu apresentei ainda com a versão mais feia, né? Mas quando ela entrou em produção, já entrou com essa aparência que está aqui e depois essa aparência foi modificada. Então, meu, muito obrigado aí, o Adriano Santos, MVP da Embarcadeiro, tá? Então, aqui um formulário que eu chamei de FRM Base. E depois do FRM Base, eu criei um FRM... um FRM Base Full, mas completo, ok? herdando o TFRM Base. E o que esse Base Full tem? Uma imagem no topo, onde eu coloquei aqui nesse exemplo o meu logo, o meu cliente tem o logo dele, ok? Um layout aqui no rodapé, onde eu coloco só o copyright, RM Factor 2005, ok? Um título, e esse título eu substituo a cada página herdada, a cada formulário herdado, eu substituo esse título para descrever a função daquela página em si. e um layout top aqui, opa, que contém, que segura, né? Tanto a minha imagem quanto o meu, o meu label. Inclusive, dia 2 de dezembro, tá? Dia 2 de dezembro, agora próximo, às 19 horas, uma quarta-feira, eu estou aí fazendo um hangout ao vivo no canal da RM Factory, ok? No canal da RM Factory no YouTube, falando sobre desenvolvimento de layouts para aplicativos móveis. Então, a gente vai falar de layout, grid layout, panel layout, flow, grid panel layout, cor, botão, style, é bem legal. Eu gostaria que, se você não se inscreveu ainda, vá lá no Facebook, se inscreva, e eu aguardo você no dia 2 de dezembro, às 7 horas da noite, perfeito? Então, eu criei aqui essa Baseful. E aí, a partir da Baseful, eu vou herdando as minhas páginas e vou construindo as minhas interfaces. E eu vou mostrar na ordem com que eu construí. Primeiro, o formulário de login, tá? O formulário de login, eu coloquei aqui um layout, ao client, para centralizar esses controles, uma imagem, dois labels, dois edits, dois labels, e uma imagem para representar o meu botão, ok? Feito isso, ele faz o login, ele vê as opções dos hotéis que ele pode acessar. E aí, eu chamo o FRM hotéis. Nada mais é do que uma herança de Tbaseful, ok? Onde eu coloco aqui seus hotéis cadastrados, um grid layout, e aqui eu crio dinamicamente os meus controles que vão representar cada um dos hotéis que esse usuário tem acesso. Retornando um hotel, um único controle. Retornando mais de um hotel, eu tenho ali quantos controles forem necessários para renderizar, para renderizar a lista de hotéis que ele pode acessar. Escolhido um hotel, ele vai para o meu menu, que nada mais é que um grid layout com quatro imagens para representar as quatro funcionalidades disponíveis nesse aplicativo mobile. Selecionado uma das quatro possibilidades, uma das quatro funcionalidades, eu chamo o formulário correspondente. Para efeito desse exemplo e dessa apresentação, eu disponibilizei a funcionalidade de reserva, que é a funcionalidade que tem mais níveis de profundidade. Eu tenho que chamar mais um ou dois formulários para executar ou para consumir o serviço. Então, eu achei por bem descrever essa funcionalidade de reserva. Então, uma vez que o usuário, por exemplo, se ele clicar em status, eu chamo aqui o formulário de status, bastaria chamar a função, o método no WebService de status e preencher aqui dentro desse list view as informações daquele momento, daquele hotel. Se ele selecionar reservas, eu chamo o formulário de dias. Por que eu chamo o formulário de dias? Porque eu tenho as reservas para os próximos sete dias. Então, eu faço uma requisição ao meu WebService, o meu WebService me retorna uma lista com os dias que possuem reserva, eu exibo para o usuário e digo, e aí, qual dia você quer ver? Ah, eu quero ver desse dia específico. Aí eu volto para o servidor com o dia selecionado e aí sim, eu mostro o formulário de reserva dizendo, olha, nesse dia eu vou ter tantos apartamentos livres, tantos ocupados, tantos reservados e tantos interditados. Então, esse é o fluxo da minha aplicação. Login, seleciono o hotel, selecionado o hotel vem o menu de opções, escolhido o menu de opções eu apresento o resultado do consumo feito ao serviço em questão. Perfeito? Bem, essa foi a parte de layout, essa foi a parte de interface visual. E por tais, nos bastidores, como é que eu consumo esse meu serviço? muito simples, tá? Todo o meu controle de request, response, requisição e resposta está em cima desses três componentezinhos aqui, ok? Esses três componentezinhos fazem toda a mágica acontecer. O primeiro deles é um componente REST Connection. Por isso que eu falo desenvolvimento de aplicativos mobile é consumo de serviço e nada melhor do que consumir esses serviços utilizando para trafegar informações em formato JSON, que é um formato muito leve e o arquitetura REST que aí você pode usufruir dos métodos HTTP delete, post, put, get delete, post, put, get tá certo, né? E aí você pode consumir lançar a mão desse serviço para fazer para interagir com o seu serviço com o seu servidor de aplicação com o seu web service ok? Então eu tenho aqui um REST Connection que faz a conexão ao meu servidor em PHP ao meu web service em PHP a requisição que eu faço eu faço através do componente REST Request então eu faço uma requisição utilizando REST Request e recebo essa resposta aqui no componente REST Response então eu uso REST Request conectando ao meu REST Connection tá vendo aqui olha faço a requisição e a minha resposta é enviada para o meu REST Response são esses três controles aqui na verdade o que que eu tenho tá? métodos desenvolvidos em linguagem Delphi tá? para consumir os métodos em PHP e eu faço isso através da URL então tudo com o método GET ok? eu vou explicar aqui como funciona o método do login porque os demais funcionam da mesma forma seguindo a mesma estratégia tá? eu basicamente pego aqui o meu base URL o que que é esse base URL? é uma constante ó rmfactory.com.br barra services ok? isso aqui é a base da minha URL após esse barra services eu tenho todos os meus métodos que eu posso utilizar por exemplo aqui olha se eu vier aqui pegar este método obviamente que se eu chamar aqui olha vai dar acesso negado eu preciso vir aqui e complementar chamando login usuário e senha eu tenho um usuário de teste então eu vou fazer aqui login barra admin barra admin e ele retorna pra mim olha o código do usuário correspondente a esse usuário e senha de mim beleza? obviamente que aqui eu não estou tratando de questão de criptografia segurança é um exemplo meramente simples ok? uma aplicação em produção você tem que tomar alguns cuidados tá? bem feito isso eu pego aqui o meu componente de requisição que é o REST REC né? que é REST Request e digo que eu estou utilizando um recurso que recurso é esse? login barra o primeiro parâmetro entre chaves tá? user e o segundo parâmetro também entre chaves password pra que ele saiba que no lugar desse chave user chave e chave password chave haverá parâmetros que vão ser haverá valores que vão substituir estes parâmetros e aí eu digo aqui embaixo olha o parâmetro user nada mais é que p user que eu passei aqui como parâmetro e o parâmetro password nada mais é que o parâmetro p password que eu também passei no meu método login então no momento em que eu faço o login na minha tela eu passo os parâmetros pro método login aqui do Delphi que repasse esse parâmetro para o REST Request ok e no momento que eu dou meu Execute ele faz a requisição corretamente base da minha URL barra login barra usuário digitado barra a senha digitada eu pego o retorno dessa minha requisição através do componente response tá vendo pego essa requisição como um JSON value desculpa como um JSON object coloco nesta variável JSON object e extraio dela o valor da propriedade result ok esse valor nada mais é que o código do usuário logado se esse código for diferente de zero eu retorno verdadeiro como é que fica essa chamada na tela de login muito simples olha no clique do meu botão eu digo dm login que é o meu data dm que é o meu data moda e ponto login passando edtusername.tex edtpsword.tex o que que é isso? usuário e senha digitado faço a requisição se retornar verdadeiro eu limpo os meus controles né para que ele não fique lá com o usuário e a senha digitado ok e se eu não tiver criado o FRM Hotel eu crio o FRM Hotel e dou um show no FRM Hotel o que que ele vai fazer? vai chamar o formulário FRM Hotel e o que que eu faço no show desse formulário? chamo o método GetHotels o que que o método GetHotels faz? reset rest connection passa o recurso hotel barra o código do usuário então se eu estiver logado com o usuário 1 e chamar o método hotel barra 1 ele retorna olha um array JSON com o código dos hotéis com a lista de hotéis com o código e nome dos hotéis que eu tenho acesso perfeito? ao fazer isso eu faço um loop nesse meu array e para cada item retornado eu crio um frame lembra do frame do desktop? eu estou usando o frame aqui olha eu tenho um frame que eu criei chamado frame botão para representar os hotéis disponíveis para acesso então eu tenho uma imagem um label e um sublabel um título e um subtítulo e para cada hotel retornado eu vou configurando este meu frame com o nome do hotel o código do hotel e eu faço um método pointer aqui fazendo com que o clique na imagem ou o clique no meu label execute o método do clique e o que que o método do clique faz? captura o hotel que ele clicou para que eu possa fazer o que? chamar o método menu e aí eu vou só entrando dentro desses meus métodos e fazendo a mágica acontecer eu não vou aqui me estender até porque eu vou disponibilizar para vocês os fontes dessa aplicação para que você possa baixar e estudar tudo o que eu fiz aqui e poder aprender um pouco mais sobre desenvolvimento mobile então esse fonte vai ser disponibilizado para você de forma totalmente gratuita no final da palestra aqui eu vou dizer como é que você baixa esse fonte ok? então basicamente eu vou trabalhando com requisições respostas criação dinâmica de componente configuração dinâmica de componente eu vou ali fazendo o método point para poder inserir eventos código nos eventos dos controles que eu desejo então aqui eu já guardei o código do hotel eu chamo o método menu aí eu vou só mostrar rapidamente aqui o clique do botão reserva cliquei no botão reserva eu chamo o método eu executo o formulário chamo o formulário frm days o que o frm days faz? ele vai lá e chama o método get days que vai retornar os dias que tem reserva para o hotel selecionado então se eu vier aqui olha hotel reservas hotel id ele me lista todos os dias que tem reserva para aquele hotel monta a lista de dias cliquei num dia tá aqui ó get days cliquei num dia fiz o método point opa aqui fiz o método point cliquei no dia eu vou chamar o que? o método de reserva para listar a reserva daquele dia que está aqui no meu duplique ok? chamo o método de reserva guardando aqui a data selecionada tá vendo? e aí eu vou lá no meu formulário de reserva quando eu instancio esse formulário de reserva chamo o método get reserva com a data selecionada e aí eu vou pintando isso no meu formulário ok? basicamente é isso requisição resposta montagem dinâmica de componente nada muito complexo utilizando aquilo que a gente já sabe utilizar lá no Delph desktop e a aplicação funcionando Rodrigo? como é que está essa aplicação? então está aqui ó eu já tenho um celular Android conectado aqui ok? vou fazer o build nesse meu telefone beleza? enquanto ele está fazendo o build ali eu vou entrar num site chamado mobsen mobsen.com então esse site mobsen tá vendo? ele pede para você fazer uma verificação para permitir que você acesse a tela do seu celular aqui no computador então aí vocês vão conseguir ver o que eu estou vendo aqui na tela do celular ok? então está aqui ó a telinha do celular tá vendo? aqui está a tela do celular vou tentar dar um zoom aqui e é a mesma coisa que vocês estão vendo ali olha o celular está ali no cantinho tá vendo? então se eu virar ele assim de lado deixa eu ver se ele está travado aqui sincronizar rotação de tela tá vendo? então prontinho então olha lá tá vendo? então está aqui ó de pé e aí se eu deitar o celular ele também deita lá na tela para que vocês possam acompanhar tá? o que eu vou fazer aqui agora? minha aplicação já compilou já fiz o deploy ok? para o meu dispositivo então vamos voltar aqui ó já abri aqui o meu dispositivo então é exatamente aquilo que a gente tinha visto lá no Delphi tá? então vamos lá tela de login vamos fazer o nosso login usuário admin senha admin aqui tem um macetezinho tá vendo? nesse momento eu já fiz o login está em tempo real estou conectando na internet eu já fiz a requisição é muito rápido trabalhando com o servidor REST JSON é muito rápido tá? e aí olha se eu virar tá vendo? eu tenho que fazer algumas adaptações porque isso tudo eu vou estar falando no meu hangout tá vendo? isso aqui já foi corrigido na versão final tá? isso aqui porque eu virei e acabou o layout subindo e acaba trepando em cima do meu label do meu formulário master é muito importante que você tome cuidado para que isso não ocorra em produção tá? então isso aí tem como a gente corrigir também então se eu selecionar aqui um dos hotéis olha ele já mostra para mim o meu menu selecionei o item reserva todas as reservas que eu tenho para os próximos sete dias tá? isso aqui é uma data fictícia ok? isso é uma base que eu montei para embarcadeiro conference então isso aqui estava exatamente no dia que foi a embarcadeiro ok? vou pegar aqui o dia 23 e ele mostra para mim ele já foi lá no servidor no WebService PHP isso aqui não é fake você vai baixar os fontes você vai compilar esses fontes aí na sua casa no seu Dell você vai fazer o teste aí no teu 3G no teu Wi-Fi você vai ver que a aplicação é muito rápida eu vou disponibilizar também o código fonte do WebService em PHP tá? então é o fonte completo servidor e o cliente ok? então está aqui ó três ocupadas posso clicar no botão de voltar ó ele volta automaticamente não programei isso nativo da plataforma vou para o dia 25 tá vendo? já são outros itens então se eu mexer aqui no celular ó aqui eu já tinha feito para ele se adaptar então eu boto ele de pé ou deitado tá vendo? a mesma coisa para o menu então aqui o menu tem só um probleminha aqui embaixo ó que ele acabou descendo mais do que deveria aqui ó mas tá vendo? não está tão ruim assim tá? o formulário de login é a mesma coisa deixa eu voltar aqui para o login tá vendo? se eu botar ele assim aqui o controle desculpa o teclado está cobrindo né? se eu tentar fazer login olha login em válido se eu tentar fazer um login que não que não em branco ou usuário sem válido ele também já valida beleza? tá vendo? e o detalhe importante lembra que eu falei para vocês que eu tive que dar uma pesquisada e tal porque quando você clica no item aqui numa caixa de texto onde você vai digitar o teclado acaba subindo e às vezes ele poderia cobrir eu queria que ele fosse ocultado quando eu pressionasse o botão então eu tive que fazer uma codificação aqui olha tá vendo? no momento em que eu pressiono pressiono qualquer tecla né? aqui no edit de senha eu verifico se a tecla pressionada foi a tecla de enter se foi a tecla de enter eu uso a classe de plataforma de service vejo se é suportado o keyboard e se for eu chamo o método hide virtual keyboard justamente para que? se eu tiver aqui na tela de senha opa deixa eu voltar aqui se eu tiver aqui na tela de senha e clicar nesse botão ele esconde o teclado tá vendo? então ele esconde o teclado eu tive que fazer isso para evitar que por exemplo aqui olha cobriu e agora? como é que eu faço para digitar? pressiono o enter e ele esconde o teclado beleza? é isso aí pessoal essa é a aplicação que eu pude desenvolver em três dias volta a repetir essa aplicação já não está mais assim já tem vários outros métodos mas isso aqui foi exatamente o que eu fiz foram as funcionalidades que eu consegui construir nesses três dias e o aplicativo foi um sucesso o cliente ficou satisfeito e a dica que eu dou para você é a seguinte não tente adivinhar o que o seu cliente quer pergunte aí o que ele quer então às vezes três, quatro funcionalidades simples é melhor do que duzentas funcionalidades que ele não vai utilizar então faça o básico menos sempre é mais ok? eu queria aqui de antemão agradecer a Embarcadeiro pelo convite de estar presente em mais um evento eu já havia três anos que eu não participava de nenhum evento oficial da Embarcadeiro eu estava aí desde 2012 sem participar de um evento oficial e aí eu fui convidado com muito orgulho eu aceitei esse convite e fiquei muito feliz de saber que as pessoas que tiveram presente na minha palestra fizeram a votação e deram lá a nota alta para que eu pudesse estar aqui entre as três melhores palestras então eu queria agradecer a toda a equipe da Embarcadeiro dar os parabéns pelo evento e dizer a você que faça um esforço para estar com a gente ano que vem eu espero estar junto com vocês mais uma vez palestrando ano que vem num evento de grande sucesso como foi o desse ano pessoal como eu falei o código fonte vai estar disponível para você baixar gratuitamente tanto o código fonte do PHP quanto o código fonte do aplicativo mobile e como é que você faz para baixar? www.rmfactory.com.br barra eu quero os fontes ok? rmfactory.com.br barra eu quero os fontes lá você vai conseguir baixar vai ter lá todas as instruções para que você possa baixar o código fonte do aplicativo mobile e o código fonte também do servidor que eu desenvolvi em PHP para que você possa baixar e estudar beleza? quero deixar aqui também os meus contatos rodrigomourão arroba rodrigomourão.com.br é o meu e-mail então baixou lá o fonte está com alguma dúvida não hesite em me contactar eu terei o maior prazer em te responder peço apenas um pouco de paciência que o número de e-mails tem crescido a cada dia dado que eu tenho publicado uma quantidade de material considerável aí na comunidade vou deixar também aqui a fanpage de Rodrigo Mourão blog rodrigomourão facebook.com.br blog rodrigomourão nós já passamos aí dos mil fãs eu estou muito feliz muito contente queria agradecer a todo mundo que está lá e se você ainda não curtiu corre lá facebook.com.br blog rodrigomourão e o youtube também youtube.com.br drmfactory é o canal drmfactory onde eu faço eventos ao vivo onde eu publico vídeos onde eu dou dicas sobre Delphi e daqui a pouco eu vou estar postando também sobre banco de dados gerência de projetos gestão de TI qualidade de software e tem mais dia 30 de novembro eu estarei sorteando um livro do William Duarte o livro de desenvolvimento mobile com Delphi iOS e Android vai lá no canal do youtube você vai ver que eu gravei um vídeo com ele ele assinou ele autografou e nós vamos sortear aqui dia 30 de novembro você pode saber mais lá na fanpage do facebook e em breve eu estarei publicando também uma série de entrevistas no canal da RM Factory com vários profissionais do mercado ok? então mais uma vez obrigado a você que acompanhou esse evento aqui ao vivo obrigado a Embarcadeiro pelo convite e espero ver vocês no próximo evento eu sou o Rodrigo Mourão pela sua atenção muito obrigado e aí Obrigado.